O Botafogo pode ter algum patrocinador master ainda neste ano de 2021? Segundo Lênin Franco, em uma longa entrevista ao portal GE, disse que sim, o Botafogo conversa com 40, 30 empresas ao mesmo tempo em busca de uma solução para ocuparem ali a marca, aqui é patrocinador master, né, essa marca, mas a Coca-Cola cairia bem no Botafogo. Mas, segundo Lênin Franco, o Glorioso tem ali de 30 a 40 papos acontecendo simultaneamente, porque cada operação tem um tipo de entrada, depende de várias pessoas, muitas pessoas ou poucas pessoas, são vários pontos divergentes. E eles negociam com a tentativa de tentar fechar com alguém já para o ano que vem, começando neste ano e terminando o ano que vem. Não é nada certo, porém, o Botafogo tem algumas situações ali no seu radar. Vou ler aqui algumas aspas do Lênin Franco para o portal GE. A pergunta foi, há no horizonte alguma possibilidade de novo patrocinador ainda antes do fim da temporada? Resposta do Lênin Franco. Sim, esse trabalho de captação é 24 horas por dia. Perceba que o torcedor acha que escolhemos a empresa, conversamos com ela e ficamos aguardando o resultado. Mas não, nós não conversamos com uma empresa. Conversamos com 30, 40 ao mesmo tempo, porque tem empresa que é muito engessada nas decisões e tem muita gente para decidir. E tem empresa que é rápido para decidir. Normalmente, a gente conversa com a pessoa que decide, mas tem empresa que é através de uma agência. O que seria agência? O intermediário, no caso, a Coca-Cola. O Botafogo não vai conversar com a Coca-Cola lá dos Estados Unidos, vai conversar com o intermediário, com uma agência que é responsável por negociar pela Coca-Cola aqui no Brasil. Essa agência faz sempre esse meio campo, né? Ah, o Botafogo quer isso. Olha, então a agência, olha só, a Coca-Cola. Gente, estou colocando a Coca-Cola como algo explicando, tá? Não tem nada de conversa com a Coca-Cola, não. Estou só exemplificando. Aí vai chegar aqui a agência Coca-Cola. Olha, o Botafogo quer X reais por mês para você fechar um patrocínio. Topa. Aí o que vai acontecer? A Coca-Cola vai falar assim, é pouco. Não, não quero, está muito. Baixa o valor. Aí vai de novo Botafogo. Olha só, a Coca-Cola não aceitou. Aí fica nessa conversa. Alguns parceiros não, são diretos. Chega no dono e fala, olha, eu quero um milhão por mês de patrocínio. O dono fala, não, não posso pagar isso, posso pagar 500 mil. Botafogo, está com 500 mil, não quero. É mais ou menos assim. São essas duas situações que o Lenin Franco falou. Aí ele complementou. Tem muita conversa que vai se desenrolando. Cada uma no seu tempo. Algumas com possibilidade ainda para 2021 que a gente oferece nesse fim de ano com valor mais vantajoso para o cara já que ele vai pegar ali aquela primeira situação. E, de repente, com mais uma temporada para frente. O intuito não é fazer patrocínio de um ano. O ideal é sempre a longo prazo porque você ganha um fôlego e consegue se planejar com muito mais calma. Isso porque ele completa aqui, um pouco mais à frente, que com patrocínio você tem seis meses tranquilos e nos outros seis meses você fica assim, caraca, vamos fechar ou não? Uma renovação vai renovar? Não vai renovar? Não vai renovar? Renovar? E acaba sempre com essa situação um pouco mais complexa. Também é uma questão de respeitar o prazo do mandato. Então, a nossa cabeça tem que ser até dezembro de 2024. Isso mostra que o Botafogo quer tentar fechar um contrato de dois anos ou três anos, dois anos, de 2022 até o final de 2024. Talvez seja a intenção da diretoria. Esse é o grande ponto, mas só que tem que o Lênin bate num ponto que eu já havia falado aqui no canal uma vez analisando o balanço da equipe do Bahia. Segundo ele, o mercado que tem mais dinheiro na mesa é o mercado de apostas. Isso é básico, né? Esse é fato. A gente vê aí várias equipes, acho que quase todas as equipes do futebol brasileiro possuem patrocínios de casas de apostas. E o que acontece? É o mercado que tem mais dinheiro na mesa é o de apostas. Se tiver que dar um recado ao torcedor, seria... Essas palavras do Lênin Franco. É muito mais importante que o que tenha como sócio é ter sócio do que patrocinador. Segundo ele, confirmando algo que eu tinha falado aqui no canal há algum tempo, o Bahia chegou a ter, antes da pandemia, uma receita de sócios de 3 milhões por mês. 3 milhões é a folha do time, sem precisar de patrocínio, sem nada. Sem cotas de TV, sem nada. O Botafogo neste ano tem uma folha de 2 milhões. Imaginem se o Glorioso, na Série B, tivesse uma folha de 3 milhões. A gente estaria ali com um time muito melhor do que o que nós temos hoje e certamente estaríamos muito mais próximos do acesso. Isso reforça que o plano de sócio-torcedor é importantíssimo para o clube. Outra pergunta que foi feita foi a respeito de camisa, fornecedor de material esportivo. O Lênin Franco, que levou a marca própria para a equipe do Bahia, ele foi um dos responsáveis, disse que o Botafogo estuda esta possibilidade. Mas a chance dela acontecer é se o Glorioso não tiver nenhuma proposta na mesa. Caso não tenha uma proposta vantajosa, aí o Botafogo poderá ir para a marca própria. Porém, segundo o Lênin, a intenção é o Botafogo resolver isso há algum tempo. Isso é uma informação. Isso é uma informação. O Botafogo tem contrato com a capa até 31 de dezembro. Teoricamente, uma equipe precisa de 60 a 90 dias para confeccionar as camisas e tentar distribuí-las. O que pode acontecer caso o Botafogo não feche um fornecedor de material esportivo que não seja a capa que ainda está no jogo? É o Glorioso tentar conversar com a marca italiana, com a empresa que é responsável pela marca italiana no Brasil, para estender o prazo por mais alguns meses até que o Botafogo tenha um novo fornecedor. Aí daria tempo para a nova marca fazer a sua camisa e distribuí-la no mercado, distribuí-la para o Botafogo, porque você deve ter kit para todas as categorias. Então dá um trabalho um pouco grande. Então existe essa possibilidade se o Glorioso nos próximos meses não conseguir, nas próximas semanas no caso, não fechar com nenhuma empresa, com nenhuma marca esportiva e estender talvez até novembro, dezembro, existe a possibilidade de uma tentativa, isso se a capa não fechar com o Botafogo, de uma extensão mínima. Pelo menos para que a equipe comece a temporada de 2022 ainda usando o capa até que a nova fornecedora esteja com seu kit pronto. É uma das possibilidades, isso é uma apuração aqui do canal do TF. Vou colocar o link da entrevista do Lênin para o GE aqui na nossa descrição. De repente dentro do Noite Alvinegra comento alguns outros pontos, porque a entrevista foi bem bacana, uma longa entrevista e que vale a pena o torcedor botafoguense ler, porque tem muitos pontos interessantes, principalmente sobre sócio e torcedor. Botafogo precisa que o torcedor abrace isso, abrace ali a possibilidade de todos serem sócios. Vocês gostaram dessa camisa aqui? Essa camisa aqui foi um presente, porque eu comprei o André Silva, campeão da Comebol de 1993. Ele está aqui, vendendo um kit bem bacana, deixa eu colocar aqui para vocês. É um kitzinho que vem nessa caixinha bem bacana aqui, mandou com autógrafo aqui para mim. E o kit vem, essa camisa, que é uma camisa 3, a camisa dele, número 3, o André Silva. Uma foto, aqui, autografada. Vem a súmula, da final da Comebol, do segundo jogo, do estádio do Maracanã. E tem duas situações bem bacanas aqui também, deixa eu colocar aqui para vocês, para vocês poderem acompanhar. Opa, caiu aqui uma garrafinha. O ingresso aqui, o ingresso, uma cópia do ingresso. E essa outra camisa, que também vem junto, que é uma homenagem ao André Silva aqui, uma camisa escrita André Silva, 93. E também aqui, a Comebol, número 3, o troféuzinho. Gente, o kit é muito bacana, o preço não está alto, vale a pena vocês comprarem. Procurem o André Silva nas redes sociais, eu vou colocar o link também aqui na descrição, do André Silva lá, procurem, chamem ele pela DM, porque ficou bem bacana, essa camisa aqui é muito maneira, muito legal. Camisa 93, como a galera sabe, que eu estou em busca, de tentar ter camisas do Botafogo, do meu ano do nascimento, até o ano de 2022, para completar os meus 40 anos de idade. Em 93, já estou com essa camisa, e com a branca, aqui eu comprei o Alvinegro Retro, e essa aqui, comprei o kit do André Silva. ajudem lá, comprem lá, com o grande campeão da Comebol de 93. Vamos ajudar, os nossos jogadores, que sempre estão ali fazendo alguma coisa, porque eles sempre tem uma representatividade, com a nossa camisa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, em seus grupos do WhatsApp. Sou o Thiago Franco, jornalista de Botafogo, se você não me conhece, que é o primeiro vídeo do dia, segundo do dia. Aliás, primeiro que o Júri de Notícias gravei, gente, eu falei segunda, errei a data do Júri de Notícias, desculpem, é que eu gravei o vídeo, começando meia-noite, terminando, tá de louco, mas esse aqui é o nosso segundo vídeo, nosso Almoço com o TF, vamos ao segundo tema, que também é impactante. O Botafogo corre atrás de quê? Aumentar o valor cobrado, pelo Shopping Casa e Gourmet, que fica ali do lado da sede de General Severiano. O Glorioso quer arrecadar anualmente 9 milhões de reais, 750 mil reais por mês. Essa informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. O clube arrecada sabe quanto? 25 mil reais de aluguel, pelos 7 mil metros quadrados da área comercial localizada ali na sede de General Severiano. A história da locação é meio que complicada, segundo a matéria do Lauro Jardim. O ex-presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira, assinou o acordo com o vice-administrativo, meses depois, de deixar o cargo de diretor de compra da Inmont, a primeira locadora do espaço. Isso ali nos anos 90. E o que acontece? A atual diretoria do Botafogo está dando uma nova ação para que, além desse valor ser aumentado de 25 mil para 750 mil, que haja também um estudo para que o Glorioso seja ressarcido nesses anos em que o valor foi bem abaixo do mercado. Então, isso aí promete. Nós teremos ali... O Botafogo ajuizou isso na Justiça do Rio. Vamos ver o que vai ser. Se vai dar ganho de causa para o Glorioso. Caso o Alvinegro consiga, teremos uma receita muito significativa por mês, aproximadamente 750 mil reais. Um aumento de 725 mil, né? Que hoje o Botafogo ganha 25 mil com o Shopping, que é bem bacana. Não sei se você conhece ali o Shopping Casa e Gourmet. Tem muita comida boa lá no Shopping Casa e Gourmet. Gente, é isso. Mais um Almoço com o Tef chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Mais tarde, sarei de volta com mais um Noite Alvinegro. Assistam o Giro de Notícias. Assistam todos os conteúdos aqui do canal. Tamo junto sempre. Valeu, fiquem com Deus. O Canal do Tef é feito para todo torcedor do Botafogo. Tchau, tchau. E fui. Ah, detalhe. Um Xbet, parceiro do Canal do Tef. Tem jogos da Champions League hoje. Então façam ali a sua fezinha marota, moleque, serelepe. Nos jogos da Champions League. Tem jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo do Goiás. Tem ali jogo do Coxa. Tem como a gente secar essas equipes e ganhar uma graninha extra. Um Xbet, o link aqui, no primeiro comentário. Valeu? Um beijo, tchau, tchau. E fui. Fogão sempre. Valeu.